Dá-lê rapaziada, editor do Pimp Johnson passando pra avisar que a partida de número 6 da Melhor de 10 foi pulada por motivos de feeding, não ficou tão interessante de ser editada e ir ao ar pro canal, porque o Pimp não estava no seu auge da gameplay elevada, porém agora postaremos a partida de número 7, e esse foi o resultado, o print, o frag de como foi a partida de número 6 pra vocês ficarem cientes, e bora pro vídeo, dá-lê, ihá! Mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando, é assim que se consegue vencer. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja, só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor do que isso! Caralho, moleque! O MC Pimpão do rodo, o MC Pimpão do rodo, mais conhecido como Troll da Sol no Q, como é da barba pra poder passar o tempo, dinheiro a nossa tropa tem, os caras vão invadir, se der um cover a galera agradece, o Saila está no mid, top tá minha, o bot tá minha, o bot tá no bot, o top tá minha. Ué, dei dois auto-atacos e uma faca, por quê? Que isso, meu bot? Que isso, meu bot? Tomou gank, matou três! Vai chover. Esgora... Ah, não. Não bota fé, velho, que eu tomei o maior aperto pra esse maluco. Ele giveou a wave. NA give, né? O maluco give a wave tem mais mínimo que o cara, velho. Imagina se ele tivesse pego. Vou jogar com o meu bot, f***. Parece tão bom. Catarina, se você morrer, velho. Pô, SNS está dado, que bom, né, velho? Mano, o cara não para de gankar, velho. Caralho, velho, não consigo fazer nada, velho. Cadê o da repai? Mano, esse maluco é muito troga. Mano, pior que o Jacão está fidando uma f*** queen, né, mano? Pois ela vai dar roaming no bot e ganha o jogo. Os caras estão campando a mula do meu time. Se prepara... O tio tá aí, o tio tá aí. O tio tá não, já tem mais, meu maninho. A game e play tá levado. Se eu pegar esse blue aqui sem morrer, humilde. Caralho, mano, quantas pink eu já quebrei, já, velho? Não é possível, esse cara tem demência. Não é possível, esse cara come bosta. Se meu bot não fosse tão bom a ponto de ser tão bom quanto eles são bons, velho. Esse game só ia zedar, velho. Mas os caras são bons. Mano, eu já perdi as contas... Quantas pink eu já quebrei, chat? Tá dando visão aqui pro Mongolite. Oi, 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 oi. Tem uma leona aqui no top. Eita, tem uma elise também. Ó, é o bonde. Nossa, e tem um salas. Mano, saudade de este time, né, velho? Eu sabia que não queria mandar um salve pro YouTube. Nossa, o Jacão tá 0-7, hein? Parabéns pra ele. Tá jogando o Bino. Ó, Marcelo. Boa, Marcelão. Nossa, quase que eu faleci. Mano, que isso, velho? Caralho, o Minion God, viado. Nossa, mano, eu meio morri pros Minion. Caralho, visão de jogo. Ai, começou bom. Vamos dizer que foi sorte. Olha o troll. Olha o troll. Mano, o pior é que late game, velho. Se nós trollar... Leona e a elise, velho. Conta a Catarina. Conta a Primo. Opa. Esmaitado. Trau. Os caras lá compram o hard, hein, mano? Mano, se fosse o meu time, ninguém ia comprar o hard. Os caras já compraram umas 30 pink. Aí, elise, mais perdida aqui. Falou, pai. Ah, morri. O cara tem uma raiva de quinoa. Ah, bonecão, hein? E olha o Jacão. 0,8. Na velocidade. Contra o Lucian. 0,1. Pô, nesse cara aqui, vocês podem pesquisar o link dele. Ele só joga de Jax. 0,9. Esse cara só tem Jax, velho. Só Jax. Arralho, dano. Arralho. Arralho. Aí, Jacão. Pegou uma kill. Boa. Viu? Um pé na bunda. Às vezes serve até pra empurrar pra frente. Eu achei bom o jogo. Nossa, nos 17, fog. Aquele famoso game pra destiltar e trazer alegria, velho. TG. Easy game. 5-2, tropa. Honrar o Jax. A prova de frustração tranquila. Ele ficou 0,9 e mesmo assim ele conseguiu dar um TP no final e pegar uma kill. Deixa eu ver um cinematic novo do Law pra ficar com vontade de jogar de novo. Vamos nós para a quarta vez assistindo isso. Olha lá os trolls da minha ranked. Depois desse cinematic eu dobrei, rapaziada. Tô resetando mais de 7. Chegou o Silas da Rito. Mais nerfado do que o Cha. Ezê de Goobie sem CD, não é? Kate que joga a rede, mas não tem auto-ataque. Pô, a Riot podia fazer um filme, né? Do Law. Caissa é minha namorada. Caralho, olha só. Parabéns. Vai falar que o Ryan, a Lux e o Silas são seus brothers também. Aí eu não acredito. Olha, a Caissa... A Caissa jogou na mão na cinemática. Faz vários bagulhos. O Ezê só dando o quezinho. O Fergote é minha sogra. Ficou pesado com a sogra, mano. Moleque, crucificaram a sogra. O que vai fazer, mano? Eu sou Michelle Edmonds. Ah, mas já abrochei com essa tela aqui, velho. Tem todo esse espaço aqui de tela, ela só usa isso, velho. Pro, velho. Prefiro ver banheira de Nutella. Super banheira de chocolate. Não, meu. Tá, Zay? É uma sensação muito... Nossa, queria muito virar youtuber, né? Não, viado. Não, mano. Não. Ah, velho. Que vontade de ser youtuber, mano. Mano, você quer levar um pouquinho pra casa? Eu quero, mano. Tá um pouquinho. Obrigado, velho. Vou botar no bolso. A gente levantar aqui dessa banheira? É muito pesado. Caramba. Ah, os caras não jogaram nem água, mano. Pro bagulho ficar da hora. Caramba. Olha o poeirão que subiu. Que isso? Ah, tinha que ter jogado água. Minha vídeo, mano. Se fosse eu ia encher de água ali, mano. Ia ficar muito mais da hora. Ou leite, assim, tá ligado? Eu já fazia um pão na chapa, dava uma tchutchada. Cê é louco, mano. O teu do infinito. Calma aí. Deixa eu ver o que mais esse cara fez aí de genial. Além da banheira de pão. O cara parece ser um cara bem inteligente, né? Super banheira de... Ah, beleza. É mais ou menos assim. Ah, mas o cara deu um upgrade na banheira, hein? Não era essa daí, não, hein? Caralho, youtuber tem que ir elevado, velho. Tipo, ele é tipo, ele tá fundo, cara. Aí, olha aqui. Nossa, véi. Mano, o que eu tô perdendo, velho? Vou virar youtuber, mano. Tá muito pesado, na moral. Olha isso, tá muito pesado. Imagina o cara ficar preso pra sempre no slime. Imagina o cara ter que chamar um bombeiro pra sair daí, velho. Nossa, olha isso. Ah, não, eu vou ter que fazer um vídeo desse, velho. Já tô até com a cor do cabelo de youtuber. Nossa, mano. Vou deixar o like aqui, velho. Muito bom o vídeo. E aí, olá. E aí, olá. Legenda por Sônia Ruberti